J. James, áudio e vídeo Meu copo ganhou, minha parents Me chamou pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela me nãoahnou Ela me nãoahnou Ela me mandou Ela me mandounu Eu conheci o anel, tô na manava que já Ela falava comigo, não entendia Na minha cabeça ela só queria posar E não deu outro, eu tomei uma enxame e tá dançando Ela dizia assim, ela dizia assim Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Seu tempo nosso chegou Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Beleiro do forró Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel Eu conheci o anel, tô na manava que já Eu conheci o anel, tô na manava que já É o zero bom, é o zero bom, é o zero bom pra valer É o zero bom, é o zero bom, é o zero bom, é o zero bom pra você Jota James, áudio e vídeo Tchau menino Esse é delírio do forró Festa no meu caminhão, caixa, sangue, paredão O nefão, a mão do chão, é pra lá que eu vou Com a pepa na boiada, o calzeiro na caixa O mundo chama na senha pra não dar isso Prepara, vaqueiro Pra dar todo mundo o boi quando fazer a bota Vai controlando o sol e o boi na bota Calma no seu lado e a manhã tá descendo Quem vai fazer mal e vai, e não vem acontecer Porque eu tô pronto a preparar, querendo 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 Festa no meu caminhão, caixa, sangue, paredão O nefão, a mão do chão, é pra lá que eu vou Com a pepa na boiada, o calzeiro na caixa Onde o chão manda a senha pra não dar isso Prepara, vaqueiro Vai controlando o sol e o boi na bota Prepara, vaqueiro Peda todo mundo o boi quando fazer a bota Calma no seu lado e a manhã tá descendo Quem vai fazer mal e vai, e não vem acontecer Porque eu tô pronto a preparar, querendo Eu tô pronto a preparar, querendo Um litro de dré e a casa bebendo Festa no meu caminhão, caixa, sangue, paredão Eu tô pronto a preparar, querendo Eu tô pronto a preparar, querendo Festa no meu caminhão, caixa, sangue, paredão Festa no meu caminhão, caixa, sangue, paredão Tchau! Tchau!